E hoje é o dia de promoções mais esperado do ano, Black Friday. Muita gente aproveitou os descontos ou as promessas de preços mais baixos para antecipar as compras de Natal. Para onde se olhe, lá está a propaganda. A Black Friday invadiu as vitrines. Algumas lojas até estendem as promoções e os shoppings ganham em movimento. Comparado a dias normais, a gente espera pelo menos 3 a 4 vezes mais movimento que uma sexta-feira normal. É um bom incremento de venda, sim. E com certeza, muitas lojas vão continuar oferecendo seus produtos ainda no final de semana. A data fez os consumidores saírem às compras. Nem o tempo chuvoso atrapalhou. Não é todas as coisas, mas tem umas coisas que estão bem baratas. O que você comprou mesmo? Não, acho que já está bem barato. O Maicon e a esposa, Flávia, precisavam de uma lavadora de roupas. Reduziu mais ou menos uns 150, 200 reais. Um bom desconto. No setor de eletro, o destaque ficou por conta dos refrigeradores. Segundo os vendedores, a redução nos preços chegou a 25%. Esses modelos aqui, que são considerados os mais caros, por exemplo, desconto nesse é de 400 reais. E esse daqui, olha só, está 600 reais mais barato agora na Black Friday. Nós vamos ver, a prestação aí está legal, né? A gente é capaz de levar. De modo geral, as promoções agradaram. Compramos umas coisinhas que estavam precisando, que estavam fazendo falta, aproveitamos para comprar. Estava precisando já, né? Já vinha pesquisando. E aí hoje a gente já veio para fechar. E claro, os lojistas estavam de olho em aumentar o faturamento. A partir de segunda-feira, os preços já voltam para o seu valor normal, habitual. E aí é melhor aproveitar agora até o final de semana. Agora, é preciso ficar atento às propagandas enganosas. Segundo o Procon, pesquisar nunca é demais. Cuidado na hora da compra. No caso dos sites, por exemplo, verificar se o site é seguro, se ele não tem reclamação, para evitar problemas futuros. E também desconfiar de preços muito abaixo do mercado. E mesmo com precinhos camaradas, evitar aquelas compras excessivas que fazem mal para o bolso. A compra por impulso é um grande problema. E começo do ano que vem, tem várias contas que vencem. Então, realmente, comprar só aquilo que realmente precisa.